Olá pessoal do YouTube sejam todos bem-vindos ao canal do Pôo Maior Tudo Edge e hoje pessoal nós iremos iniciar um novo vídeo a respeito do enraizador natural bom eu já fiz vários vídeos sobre o enraizador natural o que que ele é as lentilhas como vocês podem ver enraizadas que através disso ela libera o hormônio enraizador tá que é o ácido endobutírico pessoal ele é o que faz enraizar as suas plantas seja ela na injertia seja ela na alborquia beleza pessoal tá bem quem quiser tá molhando aí as plantas com ele também não tem nada a ver beleza bom normalmente pessoal eu faço com as lentilhas tá eu sempre falei com as lentilhas porque a lentilha aí eu acho mais fácil tá é um critério meu bom não sei vocês né agora eu vou fazer diferente pessoal eu tenho a lentilha tá e agora nós vamos fazer com feijão pessoal o feijão e a lentilha é a mesma coisa tá todos dois têm esse mesmo ácido beleza pessoal bom para enraizar ele o o feijão pode ser qualquer tipo de feijão pode ser qualquer tipo de feijão tá desde o carioca até o os outros feijão preto tanto faz beleza bom como que a gente faz pessoal a lentilha ela demora três dias para enraizar o feijão tá bom como que a gente faz para enraizar o feijão nós vamos pegar uma colher aqui essa daqui tá e nós vamos pegar aqui ó uma colher de feijão tá nós vamos colocar um copinho descartável eu poderia colocar aqui mas só que aqui eu tenho a lentilha tá então não tenho outro balde desse bom pessoal como que enraiza ele da mesma forma que eu enraizei as lentilhas vocês coloquem pouca água tá aí ele vai enraizar em raizou pessoal vocês vão encher d'água igual encher esse aqui tá aí a água vai ficar é a água do feijão normalmente ela fica meio espumosa mesmo tá aí depois pessoal vocês vão pegar ele vocês vão bater no liquidificador feijão tá depois que ele enraizar e vocês vão regar as suas plantas beleza ou colocar as estacas aqui dentro no caso dentro feijão né e depois plantar da mesma forma que se faz com a lentilha beleza então o primeiro passo vai ser enraizar ele tá depois que enraizar pessoal daqui 45 dias eu vou mostrar para vocês tá em um beleza e agora eu já coloquei um pouco d'água tá você está dando para vocês verem aqui ó tranquilo bom eu vou esperar ele enraizar aí eu mostro para vocês beleza bom pessoal depois de dois dias a água do feijão ficou simples só praticamente igual das lentilhas dá uma olhada olhe os feijão é legal né eu vou fazer pessoal eu vou tirar essa água daqui vou passar para um outro copinho descartado tá e vou pegar os feijão e vou encher um pouco com a água aí pessoal vou deixar só um pouquinho aqui ó igual fiz com a lentilha para eles começarem a enraizar tá tá mas essa água aqui é eu não jogo fora tá eu normalmente utiliza ela aí para já tá jogando lá na horta beleza pessoal é igual falei na horta do edis nada se perde beleza então eu vou aproveitar essa água e vou aproveitar o feijão que eu vou colocar um pouquinho aí ele vai enraizar assim que ele enraizar pessoal aí eu vou encher de água novamente colocar esse mesmo tanto aqui ó tá vendo aqui pra fazer o enraizado tá a base do feijão que o outro é de lentilha beleza bom pessoal para finalizar aqui ó hoje está fazendo seis dias tá que eu coloquei esse enraizado aqui bom eu tirei um pouco da água igual eu falei com vocês olha só pra vocês ver tem só um pouquinho tá deixei ela quase seco tá e agora o que aconteceu pessoal olha só que bacana olha o resultado olha começaram a enraizar tá vendo olha só muito bom né agora pessoal ele libera aquele ácido que eu falei com vocês o ácido é indolbutírico tá é o que serve para enraizar as plantas tá através aí de estaca ou ao porc beleza pessoal então agora qual que é o outro passo o próximo passo pessoal vai ser encher d'água tá que vocês podem fazer vocês podem estar passando por um recipiente maior igual eu fiz da lentilha tá e virando isso aqui é no pote maior beleza no balde qualquer coisa maior e vocês podem colocar o encher de água beleza que aí ela vai continuar enraizando e liberando o ácido tranquilo pessoal então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês como enraizar o feijão tá tá fazendo o enraizado natural através do feijão tá que tanto faz o feijão ou a lentilha é a mesma coisa todos os dois trabalham no mesmo sentido tá libera o mesmo o mesmo ácido tranquilo pessoal bom mas se vocês tiverem alguma dúvida aí vocês podem estar deixando o comentário que eu respondo para vocês tá jóia então é isso aí agora daqui pra frente eu vou colocar numa vasilha maior eu tô só esperando a água da da lentilha acabar pra mim passar esse aqui pra lá beleza pessoal o que eu não tenho onde colocar tá qualquer coisa aí um outro vídeo aí que eu vou trazer pra vocês sobre dicas aí eu mostro pra vocês como ficou feijão também beleza mas fica do mesmo jeito da lentilha e fica maior um pouco tá aqui o brotinho dele e ele libera o ácido da mesma forma tranquilo pessoal então é isso aí quem gostou dá um like se puder compartilha com os amigos tá se puder também se se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo pessoal fiquem com deus tchau tchau deus abençoe todos vocês